Olá, prazer! Eu me chamo Matheus Borges de Oliveira, estudante de matemática e licenciatura aqui na URGS e junto com colegas e professores eu vou apresentar esse curso para vocês. Então vamos? Você já teve aquela sensação incrível de entender algum problema de matemática que achava muito difícil e logo em seguida ensinava todos os seus amigos? E se eu falar que essa sensação não acaba aí? E se eu falar que esse é apenas o começo? O curso de licenciatura em matemática é perfeito para você que além de se encantar pelas suas aplicações e história, também quero ajudar os outros a verem e a participarem desse universo que está tão incluído na nossa sociedade quanto imaginamos. Dentro do curso de licenciatura em matemática possuímos esse universo que explorando ele juntos com colegas e professores somos expostos a uma matemática como nunca vimos antes. Já se perguntou a origem de certa fórmula? Ou ficou pensando em métodos para ensinar tal assunto de forma diferente? Ou ainda, como relacionar as constantes transformações da sociedade com educação e matemática? Por que eu escolhi licenciatura em matemática? Bom, eu tinha uma facilidade enorme em fazer contas quando eu estudava na educação básica e eu gostava muito de ajudar os meus colegas. Então eu pensei, professora de matemática é a carreira que eu devo seguir, com certeza. Só que quando eu entrei no curso, eu vi um novo mundo. Eu percebi que o que eu entendia de matemática não era o que de fato a matemática é. A matemática não é só fazer contas. A matemática é uma ferramenta que nos ajuda a compreender melhor o mundo e facilitar muitas coisas. E além disso, eu descobri a parte da educação, que eu me apaixonei. É entender como uma pessoa aprende, aprender metodologias que vão facilitar o aprendizado de um aluno. Então eu me apaixonei por esse curso e me apaixonei pelos dois viés que ele tem, a da matemática e a da educação. Eu sempre gostei de matemática, mas foi um curso que me agradou muito fazer, que eu me senti muito bem. Eu gostava das aulas práticas, com as aulas de laboratório, onde a gente faz exercícios de docência, os estágios, as reflexões teóricas que se fazem em relação ao ensino de matemática também. Então foi um curso que eu gostei de fazer, que eu gostei muito. Eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1980 e eu descobri o curso na medida que eu fui fazendo as disciplinas e me interessando pelos temas de matemática. Uma experiência que eu tive em uma comunidade de catadores de lixo, próximo aqui à cidade de Porto Alegre, em que eu trabalhei com a alfabetização dos catadores de lixo. E ali me despertou o interesse por querer ensinar matemática para outras pessoas. A URSS é uma universidade maravilhosa, com profissionais excelentes, professores que sempre buscam ajudar os seus alunos, mostrando as oportunidades que a universidade pode dar, como, por exemplo, monitorias, bolsa de iniciação científica, intercâmbio. Eu realizei todas essas atividades, tentei tirar o máximo de proveito da universidade. Então a minha dica é, se você entrar na URSS, tente aproveitar todas as possibilidades, fazer o máximo de coisas que você conseguir, porque eu tenho certeza que você vai entrar uma pessoa e sair uma outra totalmente diferente, com uma visão de um mundo totalmente diferente e com muito mais conhecimento para a sua vida profissional e pessoal. Optei por fazer aqui na universidade, uma universidade de qualidade, uma universidade boa, gratuita. Eu não tinha condições de bancar uma universidade privada também. Então, isso levou a essa escolha. Então a gente lança para a sociedade um profissional com muita qualidade. Uma universidade que investe muito em inovação, em metodologias de ensino e uma sólida formação matemática. Então essa sólida formação matemática, ela nos prepara bem para o mercado de trabalho. Uma parceria entre o Instituto de Matemática e o Colégio de Aplicação, em que estudantes de licenciatura em matemática atuam com os estudantes da própria escola. Este é um espaço de prática, de prática de ensino e de aprendizagem em matemática, onde eles têm a responsabilidade de fazer planejamentos, de atender os alunos do ponto de vista da sua formação em matemática. Além disso tudo, temos dois tipos de cursos de licenciatura em matemática. O diurno e o noturno. Sendo noturno, ele possui uma carga horária por dia menor, porém um tempo de formação maior. Porém não se preocupe, as disciplinas ou cadeiras, como falamos, são iguais para os dois turnos. Bom, neste universo que foi apresentado para vocês, é apenas o começo dessa enorme jornada com diversas somas, questionamentos, subtrações, debates, divisões, reflexões, multiplicações e o mais importante, aprendizado da matemática e metodologias de ensino dessa ciência tão linda. Para completar esses fatores e começar a nossa jornada, só falta adicionar o X. E o X dessa vez é você! Então é isso! Espero muito te ver aqui na URGS em breve! Tchau!